Vamos falar agora de uma demanda muito antiga e uma solicitação aí grande dos moradores e motoristas lá da região do bairro Itopavazinha aqui em Blumenau. Isso mesmo, a Prefeitura de Blumenau assina hoje a ordem de serviço para a construção de uma rototória ali no bairro Itopavazinha. Vamos chamar ele ao vivo então para trazer as informações. Romulo Balbinotti está em frente à Prefeitura de Blumenau. Romulo, explica para a gente então quais vão ser os trâmites dessa obra importante. Uma boa tarde a você. Boa tarde Danúbia, mais uma vez boa tarde ao Rodrigo, o pessoal que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Como vocês disseram, a ordem de serviço vai ser assinada hoje às sete e meia da noite pelo prefeito Mário Ildebran. E as obras devem começar já em seguida. Essa rotatória é uma reivindicação antiga dos moradores e motoristas do bairro Itopavazinha. A rotatória vai ser construída entre as ruas Frederico Jensen e Jacob Neichen. A gente está aqui com o secretário de obras, o Edson Bruce Velt, que vai nos trazer mais detalhes, secretário. Essa obra vai custar cerca de 350 mil reais, tem mais as desapropriações, cerca de meio milhão de reais. As obras já começam a partir de amanhã. Tão logo o prefeito assine a ordem de serviço. Boa tarde. Boa tarde. Ficou acordado com a empresa constora, com a Freedom, que vai construir. Inclusive, ela é da região. Ela tem a sede dela na Rua Luiz Mas, que é um pouquinho para lá do local onde vai ser construída a rota. E foi a ganhadora da licitação. Se comprometeu já conosco de que imediatamente, após a assinatura da ordem de serviço, já iniciaria. Então, amanhã de manhã, deve iniciar as obras lá na região. Realmente, é uma obra que a comunidade vem pedindo há muito tempo, porque ali o problema de trânsito é muito grave. O problema não se consegue circular razoavelmente ali sem ter problema. Então, com a construção da rótula, vai dar um alívio ali para o pessoal que transita na região. Enquanto as obras estiverem em andamento, o trânsito será alterado ali, secretário? Não, o trânsito não vai ser alterado, mas a gente pede para que as pessoas tenham bastante cuidado, paciência principalmente, porque vão ter horas que vão estar trancado o trânsito num sentido ou no outro. Então, a gente pede principalmente isso. Muita paciência e tolerância para que as coisas possam acontecer e fluir o mais normal possível. Sempre uma obra atrapalha, atrapalha bastante, mas depois de pronta, ela vai beneficiar toda a comunidade. Essa rotatória, secretário, para quem não sabe, fica bem próximo àquele casarão antigo, que é o principal ponto de referência da região. Aliás, por falar nesse casarão, a prefeitura pode demolir, tem essa possibilidade? O que vai acontecer com esse casarão? Porque a gente vê que a condição dele é bem precária, a qualquer momento pode ter algum acidente por ali. Esse casarão é tombado pelo patrimônio histórico, então não há possibilidade, a prefeitura não tem gerência nisso. Pode até notificar o proprietário, mas o proprietário pode se negar a fazer. E, normalmente, o que acontece, tudo com aquilo que é tombado acaba realmente tombando, porque as pessoas não dão mais aquilo que deveria dar porque acham que não vai haver um retorno financeiro, não vai haver alguma coisa assim, então deixam praticamente abandonado. Mas, já como nós não podemos mexer no casarão, nós achamos outra maneira de resolver o problema fazendo a rótula ali. Só para a gente finalizar, secretário, com esta nova rotatória, o trânsito vai continuar igual, né? Como já acontece hoje, por exemplo, os sentidos não vão ser alterados, né? Não, não muda nada no trânsito. Só que vão ter preferência quem está circulando na rótula, como acontece nas demais rótulas que existem na própria cidade. Muito obrigado, secretário de obras, ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral, trazendo mais detalhes. A previsão é que a obra dure cerca de cinco meses. Eu volto com vocês aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.